Que entra ali de fixo no lugar do Boni. Bola rolada pro Torres! Gol! Da Asoeba, que pancada do Torres! Na cobrança do tiro de canto pelo Marcelo Giba, ela chegou até o Torres, a canhotinha de ouro, né? Soltou um foguete de perna esquerda! A bola deu na trave, enganou o goleiro Ramon e foi parar no fundo da rede! Tá aí de novo pra você o gol do Torres, o detalhe, né, do chute e a comemoração. Ela pegou no cantinho da trave, rolou por cima da linha, entrou do outro lado, abre o placar, a Asoeba Torres fez e foi pra festa. A equipe da Asoeba tentando, e tava tentando fazer o seu gol, e conseguiu o Torres um gol. Olha a chance! Gol! O da Asoeba é do artilheiro! Vini Escola de voleio e mais um golaço no Polesportivo em Verâncio Aires! Levantamento da direita pra esquerda. Tá aí o Vini Escola mandando o seu recado de voleio, ele mandou a bola pro gol! Aí de novo o lance, levantamento do Torres, e um golaço do Vini Escola do artilheiro, ampliando enquanto o Choco ainda comentava o primeiro gol. Vini Escola fez e foi pra festa, Choco! Benner ameaçou o drible, preferiu tocar ali. Vai o neguinho! Gol do Pato! Neguinho, despretensiosamente, foi abrindo a jogada pro lado esquerdo e soltou um canhotaço no ângulo do David. E era aquilo que o Guilherme não queria, né? Tomar um gol no finalzinho do primeiro tempo, o Pato vai voltar vivo pra etapa complementar, limpou e soltou a bomba, hein? Puxou do que que é, bateu na perna esquerda, um tiro forte, alto no ângulo, a bola foi pro fundo do gol, fez e foi pra festa! Esse aí, ó, 77 e neguinho, desconta Pato Branco, 2 a 1 no jogo, Choco! Você tá ligado em todo o território nacional, acompanhando a Liga Nacional de Futsal, a Soeva 2, Pato 1, olha o Pato chegando, o Rodriguinho! Gol! Gol do Pato Futsal! Rodriguinho, camisa número 17! Foi fazer, não é o rabisco, mas foi rabiscando, 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 achou espaço, soltou a bomba! Sem chance pro David, o Pato empata o jogo! Rodriguinho! Rodriguinho! Depois de sofrer durante boa parte da partida, de não fazer um bom jogo, o Pato vai lá e acha um empate, é sempre uma equipe perigosa, é atual bicampeã da competição, olha de novo, o Rodriguinho disputou a bola, dividiu, foi rabiscando, deixou dois sentados no chão, e aí soltou a bomba! Fez e foi pra festa! Empata o jogo pra indignação do Vinescola, Achoco! Lá em cima um calor, chega aqui um frio, né? Os caras tem que treinar pra fazer reconhecimento, tem toda essa dificuldade, e eles jogando uma competição. Olha a jogada do Thiago! Gol! Do Pato! É do artilheiro! Thiago Selbach! Camisa número 11, o gaúcho, Thiago Selbach, girou, bateu de perna esquerda, no cantinho do David, vira, 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 virou! O Pato pra cima da sua Eva! Olha de novo o lance! O Selbach recebeu essa bola, girou bonito no pivô, bateu no canto esquerdo, bola no cantinho, fez e foi pra festa, deixou o Saraiva vendidinho, vendidinho! Dois pra equipe da sua Eva! Três pro Pato, que vira, 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 virou, Choco! E agora vai quem sai no contra-golpe, a equipe da sua Eva, o Quequer foi desarmado, Pato vem no três contra dois, a pancada! Gol! do Pato! Ouça, papai! Na pancada pro gol, no ângulo do goleiro David, sem chance, olha de novo o replay, o Valença, soltou a bomba de perna direita, e agora dá tranquilidade total pra equipe do Serginho Lacerda, no ângulo, mais um foguete na partida, Valença faz o gol! Quatro pra equipe do Pato, de vira, vira, dois pra equipe da sua Eva, ele fez e foi pra festa, homenageou a filha, Choco! Que golaço, o David jogou, joga as luvas, né, goleiro? Joga as luvas, goleirão, olha a chance da sua Eva, na trave! Olha o contra-golpe do Pato, vai pintar mais um, a bola tocada! Gol! 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 Joãozinho! Joãozinho pra equipe do Pato, cinco a dois, ele fez e foi pra festa! Final de jogo alucinante no poliesportivo! A sua Eva tomou a virada, e agora toma a goleada, Joãozinho fez e foi pra festa, Choco!